Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Dicas de tailandês para falantes de português, especialmente português brasileiro. Como dizer, eu entendo, eu compreendo, ou eu não entendo, ou perguntar você entende, você me compreende em tailandês? Eu trouxe aqui, ok? Três frases, ok? Você me entende? Você me compreende? Você entende o que eu falo? Esta aqui. Não entendo, não compreendo, não entendo você, entendo, compreendo você, certo? Então, esta é a nossa tradução. E aqui temos em caracteres tailandeses, em letras tailandesas, essa escrita aí em negro, ok? Em vermelho temos a transliteração, que é a transformação dessas letras em letras do nosso alfabeto, ok? E essa transliteração nos ajuda a ler o que está escrito aqui, certo? Então, aqui nós temos calcay mai, calcay mai, calcay mai, você entende? Calcay mai, 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 ok? Você entende o que eu digo? Embaixo nós temos mai, calcay 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 mai. Aqui temos calcay, entendo, compreendo, calcay. E aí você saca logo que essa primeira palavra aqui do Mai Kao Chai é uma negação, certo? É uma negativa. Então, ok, muito bem, falou? Ok? É interessante notar que essas duas palavras aqui, ó, Kao Chai, vamos aqui para o final. Essa primeira aqui significa entrar, essa segunda significa coração. Entrar no coração, veja a logicidade, certo? Veja aqui esta dica cultural também muito importante para você. Kao Chai, entrar no coração, então entender e compreender a outra pessoa é entrar no seu coração, é ser íntimo, certo? É ter essa empatia, ok? Então, isso é muito importante também de compreender e entender esse lado cultural da linguagem ou das linguagens, referindo-se a todos os povos, porque toda língua tem sua característica e sua peculiaridade, certo? Nesse caso aqui o tailandês, em relação a esta palavra, Kao Chai, Kao Chai, entender, eu te entendo, eu te compreendo, significa entrar no coração, ser íntimo no seu coração, certo? Ter essa empatia, ok? Então, fica aqui esta dica, muito importante, de tailandês, tanto a linguística quanto a cultural. Então, mais uma vez, Kao Chai Mai, Kao Chai Mai, Kao Chai Mai, você entende, me entende, me compreende? Mai Kao Chai, Mai Kao Chai, não entendo, não compreendo e Kao Chai, entendo, compreendo, valeu? Muito obrigado por seguir até aqui, segue para mais, tchau, tchau!